Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com mais um vídeo da nossa série Vida de Blogueira, a verdade que ninguém conta Onde eu conto para vocês verdades que muitas vezes são mascaradas da vida de blogueira Coisas que ninguém fala, segredinhos que ninguém conta Histórias que ficam mascaradas por baixo dos panos Pouca gente tem coragem de falar, mas eu tenho Pouca gente tem coragem de trazer as claras, mas eu estou trazendo Espero contar com vocês até o final Para quem chegou nesse vídeo aqui e ainda não assistiu aos outros episódios Eu peço que comece a assistir a partir do episódio 1 Depois volta para cá E quem já assistiu aos outros episódios Fique ligadinho porque hoje as coisas estão pegando fogo Teve uma menina que me perguntou porque eu comecei a gravar esse vídeo Essa série de vida de blogueira E eu falei para ela, expliquei e tal Que era em comemoração aniversário do blog Na verdade não é só isso Eu já estou assim pelas tampas De tanta coisa que aconteceu nesses 5 anos Que realmente eu resolvi Eu entreguei tudo, pronto E eu posso dizer para vocês assim, que não foi ideia de ninguém Eu tive essa ideia de fazer esses vídeos, não estou ganhando nada com isso Não tem nenhuma empresa me patrocinando, não tenho parceria com nenhuma blogueira Deus que me perdoe E estou fazendo esses vídeos por minha conta e risco E todas as vezes que eu me posicionei com relação a qualquer tipo de assunto Seja em vídeo, em postagem, no blog, no Facebook, no Twitter Sempre foi porque eu tinha determinada opinião Com relação ao caso da Jana Sabrina Aconteceu uma coisa muito interessante Interessante porque me serviu de experiência Assim que o meu vídeo começou a ter uma certa repercussão Uma empresa entrou em contato comigo, a dona de uma empresa Me agradecendo por ter feito o vídeo Tipo aliviando a barra da Jana Sabrina Na verdade eu não fiz vídeo para puxar saco da Jana Sabrina Porque na época eu nem a conhecia Eu não conhecia o blog dela Por mais hilário que possa parecer Realmente eu não conhecia o blog dela Apesar dela ser famosa Não fazia parte do nicho de blogs Que eu estava acostumada Não conhecia Então quando eu fiz o vídeo Eu não fiz o vídeo para puxar o saco dela Porque ganhei alguma coisa dela Isso e aquilo Eu fiz porque eu dei o meu ponto de vista E eu pude também Falar umas coisas que também estavam engasgadas Enfim, eu pude jogar algumas coisas ali Botei o meu ponto de vista E eu acho que valeu super a pena Mas aí a empresa veio me agradecer Porque a empresa tinha investido uma grana na Jana Porque essa empresa era de maquiagens E logo depois desse investimento Houve esse problema Então a mulher estava desesperada Com a imagem da Jana Sabrina amaculada Então ela veio me agradecer Porque ela falou que depois daquilo As coisas começaram a se acalmar E as pessoas começaram a ver para um outro ponto de vista E ela já estava se sentindo mais segura Mais à vontade Ela já estava mais confiante no trabalho Que a Jana poderia desenvolver para ela Já desenvolvia, mas pela continuidade Então essa mulher se tornou muito minha amiga Ficou assim, se mostrou muito solista Uma pessoa muito boa Me adicionou no Facebook Ela ainda falou assim Ah, eu falei com o meu marido Que seria maravilhoso Se a gente pudesse fazer uma parceria com você Porque você fala tão bem Você é tão bem articulada Não sei o que Você sabe que eu já estou tão Sabe? Já estou com tanta experiência Já estou tão passada com essa história de blog Blogueira, empresa Que quando a mulher falou aquilo Eu sabia que era mentira Mas eu resolvi experimentar ela Aí passou um tempo Passou bastante tempo Depois da história desse vídeo E eu falei com ela Olha, fulana Você não disse que tinha interesse Em fazer uma parceria comigo? É, vamos fazer essa parceria agora Cadê que ela me respondeu? Ela não respondeu mais Ficou na dela Ah, porque eu estou vendo Aí é outra vez que eu fui questionar ela de novo Ah, porque eu estou reestruturando o site Porque eu estou vendo isso Eu estou vendo aquilo Começou a vir com um monte de desculpas Então, na verdade O que eu percebi Foi que uma empresa Que tem lá a parceria com a Jana Sabrina Não vai querer ter a parceria com a Jussara Que é outro tipo de pessoa É outro padrão estético Entendeu? A outra lá é magrinha A outra lá é branquinha A outra lá é mais nova Entendeu? Então, não vai querer a parceria com a pretinha Com a gordinha Com a mais velha Não quer E eu acho que a empresa não é obrigada A fazer aquilo que ela não quer Eu só acho sacanagem Eu só acho falta de verdade Ficar falando coisas que não vai fazer Eu não estou pedindo nada Eu não pedi nada em troca desse vídeo Não ganhei um real Não ganhei nada Eu não pedi nada em troca Fiz porque quis Mas eu acho muita falta de educação Muita falta de ética Vir me adular Sabe? Me prometer coisas que depois não vai cumprir Então, eu acho que Quando a gente faz alguma coisa Principalmente em vídeo Que é mais ficar rodando pela internet Mesmo que você apague aquele vídeo Ele é... Sabe? As pessoas fazem cópias E postam em tudo quanto Tudo quanto é lugar Eu acho que a gente tem que ter muita verdade Naquilo que a gente está fazendo Muita certeza Porque é bem comprometedor Sabe? Você se compromete porque você está dando a sua opinião E aqui eu estou dando a minha opinião Custo o que custar Goste Quem tiver que gostar Quem não gostar E mais eu tenho certeza que muita gente gosta E por que eu tenho certeza que muita gente gosta? Porque eu estou trazendo voz E estou trazendo à tona A coisas que ficam por debaixo dos panos Tá? E mais uma vez eu digo pra vocês Nem todo mundo é safado Nem todo mundo não vale nada Nem todo mundo é picareta Tem blogueiras legais Então, se... E eu peço uma coisa Se você gosta de mim Se você acha legal o que eu faço Se você se identifica Com as coisas que eu costumo fazer na internet Você tem toda a liberdade pra estar próxima de mim Pra me adicionar Pra conversar Pra trocar ideias Eu não estou fechada Eu não vivo dentro de uma bolha Só que se você não gosta Você também está dentro dos seus direitos Se você não gosta de mim Se você me acha arrogante Me acha isso, aquilo, aquilo, outro Você tem todo o direito de achar Mas não se faça de minha amiga Não tenta colar comigo Porque tem uma coisa que me avisa Eu tenho um radar que, sabe? Que quando chega uma pessoa falsa perto de mim O radar começa Já me avisa Então, seja sincero Não comigo Seja sincera consigo mesma Não gosto dela Não sou obrigada A ficar andando junto Não sou obrigada A ficar dando uma de amiga Faz assim que eu vou te agradecer, tá? Porque é assim que eu costumo agir Com as pessoas que eu não vou com a cara Ou vocês acham também Que eu não sou humana? Tem gente que eu Simplesmente não vou com a cara Entendeu? Não desce Mas pelo menos Eu não fico me fazendo de amiga Você pode ter certeza Que se eu disser Que aquela pessoa não me desce Aquela pessoa não vai estar nas minhas redes sociais Aquela pessoa não vai aparecer em fotinha comigo Aquela pessoa não vai viver de conversinha Porque eu não dou essa confiança Vocês já pararam pra pensar Que nós que somos blogueiras Somos de carne e osso? Eu não digo às pessoas que nos assistem Que seguem os blogs Que assistem os vídeos Eu tô falando pra você Que é blogueira Que tá lá Tic-tic-tic No seu blog Tá lá gravando vídeos Tirando selfies Você ainda não caiu na real Que você é de carne e osso Que você é um ser humano E como ser humano Você está ali Como uma coisinha muito frágil Hoje a gente tá aqui Amanhã a gente não sabe se vai estar Então a gente tá suscetível A alegrias Tristezas A doenças A perdas E a gente tá fazendo parte De uma geração muito interessante Porque antigamente Quando as pessoas morriam Às vezes nem tinham muitas fotos Nem deixavam muitas fotos Tinha famílias Que às vezes um ente querido partia E nem tinham muitos registros Hoje se vocês forem parar Pra perceber O dia que uma blogueira morrer A gente acaba deixando Um registro imenso É foto em tudo quanto é lugar É participação aqui Participação ali É look É vídeo Então nós vamos embora E o que nós fizemos Vai ficar por aí E tudo que vocês estão vendo em mim Tudo 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 Meu corpo Meu rosto Cabelo Maquiagem Roupas Tudo que eu sou Tudo que eu tenho Tudo que vocês conseguem ver Aí do outro lado Tudo vai ficar por aqui As coisas valem muito Mas elas valem muito Dentro de um contexto pequeno Porque dentro do contexto geral A gente descobre Que o que vale de verdade É a vida E desde que eu tenho blog Eu já vi acontecer de tudo Eu já vi blogueira Que infelizmente morreu Eu já vi blogueira Que perdeu os pais Eu já vi blogueira Que perdeu o filho Em acidente Eu já vi blogueira E não são poucas Que estão enfrentando Doenças assim Muito graves Como câncer Então eu começo a perceber Que essa batalha Essa guerra Esse fuzuê Essa fofoca Esse inferno Que muita gente Faz questão de viver É uma coisa tão superficial É uma coisa tão sem sentido Que Deus deve ficar olhando lá de cima Cambado de otária Brigando por pouco Brigando por nada Porque não faz sentido Você ficar em guerra Com uma outra pessoa Só porque É blogueira também Todas nós temos direito A felicidade Todas nós merecemos Ser felizes Todas nós merecemos Sucesso E quando eu falo sucesso Não necessariamente É com acesso E seguidores Fama Olofotação Ostentação Não é isso Todas nós merecemos O sucesso De ter uma vida Cheia de paz E é isso que eu quero Quando eu falo Para vocês A respeito da falsidade E batendo nessa tecla Para que a gente Fuja disso É até para que a gente Tenha essa vida de paz Que a gente tanto almeja A gente precisa De momentos de paz E de tranquilidade Ao lado das pessoas Que a gente ama Então não faça do blog O centro do seu mundo Porque ele não é O centro do seu mundo Tem que ser Deus Você e sua família Deus em primeiro lugar Depois você e sua família Tem que ser o mais importante Então assim Não deixe de dar atenção Ao filho De sair com o namorado Com o marido De estar confraternizando Com sua mãe Com seu pai Com seus irmãos Sobrinhos Por causa de blog Porque você já viu Que as blogueiras São falsas E as empresas Elas são todas Interesseiras Quer dizer A maioria Então para que você Vai ficar deixando De viver Por conta de blog Quando o blog É o seu único Ganha pão E você ganha Milhões Em cima dele Você consegue Bancar os seus luxos Bom carro Bom apartamento Boas roupas Bons sapatos Viagens Aí uma coisa Agora você ganha Um brinde ou outro E você fica deixando De viver Por conta de blog Você esqueceu Da sua natureza humana Você esqueceu Que o tempo passa E que você precisa Aproveitar Todos os momentos Então eu convido você A fazer essa reflexão Agora A gente precisa Viver tempos de paz E para viver Esses tempos de paz A gente tem que largar A guerra Então quando alguém Chegar falando mal De fulano Ou se clama para você Para de dar confiança Porque a pessoa Que fala para mim Ah fulano Falou isso E isso E isso De você Eu não confio Porque se teve tempo De falar isso tudo É porque essa pessoa Se propôs a ouvir Então não dê confiança Acabe com a fofoca Na raiz Vamos falar de coisas Construtivas Vamos falar de coisas boas O mundo está precisando De pessoas Que tragam mensagens boas E por isso Até que eu estou amando Os vídeos motivacionais Que eu tenho postado Porque é muito bom Quando você ensina Uma maquiagem Para uma pessoa Quando você dá Uma dica de moda Ensina como ajeitar Um cabelo Mas é muito mais gostoso Quando você percebe Que você trouxe Uma mensagem de vida De esperança De ânimo De amor De paz Então seja Essa blogueira Que vai promover a paz E não aquela infeliz Que vai ficar toda hora Inventando um motivo Para ter mais guerra Então o que eu quero dizer Para vocês É Essa série de vídeos A intenção não é E nunca foi Promover discórdia Desunião Brigas Nada disso É que infelizmente Tudo que eu mencionei aqui São coisas que existem São coisas que eu não criei E são coisas que infelizmente Eu não vou conseguir erradicar Se você quer ser blogueira Muito bem-vindo ao time Desejo toda a sorte do mundo Para você Mas que você fique ciente De que do lado de cá A coisa é bem complicada E nesse sexto ajude E aí E aí E aí E aí E aí E aí